Glória a Deus, graças e paz irmãos e irmãs, Deus te convidar para cultuar o Senhor nesta noite conosco. Vamos começar com uma oração, feche seus olhos onde você está, vamos pedir ao Senhor que venha ministrar os nossos corações. Senhor, nesta noite nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, nós colocamos, Deus, o nosso coração nas Tuas mãos e pedimos, Senhor, que a Tua Palavra seja, Deus, viva e eficaz ao Deus do nosso ser. Que nós possamos ser transformados e mudados pela Tua Palavra, em nome de Jesus, assim oramos. E declaramos nesta noite, Senhor, que não há nada melhor do que estar na Tua presença, não há nada que se compara a isso. E nós queremos nisso cantar com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor, em nome de Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor. Não há nada igual, não há nada melhor do que estar na Tua Palavra, em nome de Jesus. Eu provei e vi o mais doce amor Que liberta o meu ser e a vergonha desfaz Tua presença, que as suas mãos lembrem Você espalhe, Pai Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher-se lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Quem nos encher com mais de Ti, Jesus Não há nada igual, não há nada melhor Assim compara a esperança viva Deus, Jesus, Tua presença Eu provei e vi o mais doce amor Que liberta o meu ser e a vergonha desfaz Deus, Tua presença, Jesus Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher-se lugar É o desejo do meu coração Sermos inundar, Senhor Sermos inundados por Tua glória, Senhor O desejo do meu coração O desejo do meu coração É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Vamos provar Vamos provar a Tua glória E bondade, Senhor Vamos provar a Tua glória E bondade, Senhor Vamos provar a Tua glória E bondade, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher-se lugar É o desejo do meu coração Somos inundados por Tua glória Somos inundados por Tua glória Vem inundar, encher-se lugar Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher-se lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Aleluia Nós entregamos a Ti, Senhor A nossa canção nesta noite Nós entregamos a Ti, Deus A nossa declaração de amor Que o nosso coração é Teu, Senhor A nossa vida é Tua, Deus Por isso nós Te pedimos Toma o Teu lugar, Senhor Toma o Teu lugar nos nossos corações Inunda os nossos corações Transforme as nossas vidas, ó Deus Mude as coisas, ó Deus De lugar, se for necessário Faça a transformação real Nas nossas vidas, Deus Em nome de Jesus, assim oramos Amém Glória a Deus Graça e paz Boa noite Tudo bem? Como vocês estão? Uma alegria de estarmos aqui Hoje, mais uma vez Num culto online Numa live Você que está no Youtube Provavelmente você está olhando assim Depois você está olhando assim Nós estamos ajustando Glória a Deus Que você está bem Não está sofrendo de labirintite Mas isso São situações Do aquilo que é feito ao vivo Né? E a gente vai estar acertando aí agora Você que está nos acompanhando Pelo Youtube Está tudo certo Pelo Facebook Está tudo certo E o Youtube A gente já está se organizando aqui Queridos Mais uma vez Nós estamos reunidos Para estudarmos um pouco A Palavra de Deus E para estarmos juntos orando E sabe Na segunda-feira Eu estava preparando já A mensagem para hoje E Eu Estava ali me alimentando E estava muito gostoso Preparar Quando eu olhei Já era a hora do culto Corri para poder ligar Né? Para ouvir a pastora Cidinha Ministrar a Palavra E eu percebi Que Deus Ele está Ele está trazendo um norte Esta semana Porque Se a gente pensar No que eu quero Compartilhar com você Aqui hoje A gente vai entender Que é uma junção Daquilo que ela falou Com o que o Pastor Jefferson Falou ontem Né? E eu louvo ao Senhor Pelo direcionamento Pelo Espírito Santo Estar nos direcionando Nos dando Aquilo que Ele quer Falar conosco Nesses dias E eu quero te convidar A abrir a tua Bíblia No Salmo 57 Salmo de Davi Capítulo 57 Primeiro versículo Você que está aí Pega a tua Bíblia Ou pega o celular De alguém aí Liga ela aí No celular Vamos acompanhar Juntos Momento de mais uma vez Nós refletirmos Na Palavra de Deus Eu prometo ser bem breve Para que a gente possa Ter um momento gostoso Para assimilar E absorver aquilo Que o Senhor Quer falar conosco Salmo 57 Capítulo 57 Versículo 1 Diz o seguinte Misericórdia Ó Deus Misericórdia Pois em ti A minha alma Se refugia Eu me refugiarei A sombra das tuas asas Até que passe o perigo Clamo ao Deus Altíssimo A Deus que para comigo Cumpre o seu propósito Vamos orar? Querido Deus Nós queremos Nesta noite Nos colocarmos Diante de ti Colocarmos O nosso coração Os nossos pensamentos A nossa atenção Voltada ao Senhor Pedindo para que o Senhor Fale conosco Pedindo para que o Senhor Ó Pai Nos dê o direcionamento Para que o Senhor Nos ensine Meu Pai Aquilo que o Senhor Quer que nos posicionemos Meu Pai Nesses dias de pandemia Segundo a tua palavra Nós te louvamos ó Pai Porque o Senhor Tem nos dado estratégias Meios De estarmos sendo alimentados De estarmos sendo fortalecidos Nesses dias De isolamento social Nesses dias em que Como igreja Nós estamos impedidos De estarmos reunidos No templo Em aglomerações Pai Mas o nosso coração Está reunido Nesta noite A cada momento De live A cada momento De período de oração Que temos Nas respectivas igrejas Nos projetos Nos programas Que estamos tendo Nosso coração Se une Numa só fé Num só propósito Em unidade Meu Pai Porque somos O corpo de Cristo Somos a tua igreja E nesta noite Nós te pedimos Que o Senhor Fale conosco Pai De forma Objetiva Clara Para que Para que Meu Deus Nós tenhamos A direção Do Senhor E venhamos Meu Pai Ser os homens E as mulheres Que o Senhor Espera que sejamos Meu Pai Diante Senhor Dessas situações Que estamos enfrentando Diante desta pandemia Nós te louvamos Nós te bendizemos E te exaltamos E levamos cativo a ti A nossa atenção O nosso intelecto O nosso coração Ao Senhor É o que te pedimos Em nome de Jesus Amém Queridos Esse salmo de Davi O salmo 57 Foi escrito por ele Num momento Em que ele estava Necessitado De socorro Do Senhor E ele estava Num tempo Em que ele estava Fugindo De Saul Então se abrigando Numa caverna E é um salmo De clamor Davi está aqui Clamando ao Senhor Ele diz Misericórdia Deus Misericórdia Pois em ti a minha alma Se refugia Eu me refugiarei A sombra das tuas asas Até que passe o perigo Algumas versões vão dizer Até que se passe Toda esta calamidade Então no versículo 2 Ele diz Eu clamo ao Deus altíssimo Ao Deus que para comigo Cumpre o seu propósito Sabe quando Davi escreveu este salmo Com todo este contexto de fuga De ter que correr de Saul Ele já havia anos atrás Recebido do Senhor A palavra de que ele seria O novo rei de Israel Deus já havia levado o profeta Samuel até Davi A gente encontra isso lá em 1 Samuel Capítulo 16 Samuel Samuel já havia ido até Davi Derramado o óleo sobre a cabeça de Davi E dito a ele que ele seria o próximo rei de Israel Já havia uma palavra Do que Deus queria para ele Então Davi já conhecia meio que um esboço Dos planos de Deus para a vida de Davi Ele já entendia que Deus queria dar a ele o trono Mas com o passar dos anos A perseguição do rei Saul Do rei antecessor de Davi Um rei que se levantou contra Davi Essa perseguição foi crescendo de maneira E foi se intensificando de forma tão abrupta Que chegou ao ponto de Davi precisar Se tornar um fugitivo E Davi então precisou deixar a sua família Deixar os seus entes queridos Deixar a sua posição Ele que já era um guerreiro em Israel Precisou então viver como um fugitivo Se escondendo em cavernas Se escondendo em cidadezinhas Se escondendo daquele que queria matá-lo Sabe? E a gente pode perceber uma coisa Muito importante nesse texto de Davi Que eu quero agora começar a chamar a tua atenção Conhecer a vontade de Deus Para a vida de Davi Saber o que Deus queria de Davi Fazê-lo rei, rei de Israel E que Deus faria o que fosse necessário Para que ele se tornasse o rei Não anulou na vida de Davi O seu dever, a sua responsabilidade De orar e clamar ao Senhor E também de ser cauteloso De ser prudente Então nós precisamos aqui Desse texto Tirar essas duas lições Tão importantes Aquele homem Aquela mulher Que conhece Pelo menos o esboço Daquilo que Deus quer Para a tua vida Que sabe Pelo menos A direcionamento De que Deus quer te abençoar E te fazer Vitoriosa E vitoriosa Nessa terra O homem É a mulher Que tem esta noção Do que Deus quer de você Você precisa então Diariamente Ter posicionamentos Como daqueles que confiam em Deus Com a oração O clamor E a prudência Davi sabia Que no final De todas as coisas Que no tempo Em que Deus decidisse Por um fim Naquela percepção Que Deus decidisse Por um fim Sobre o reinado De Isaú De Saú Deus sabia Que naquele momento Em que Deus Quisesse colocar o fim Deus iria então Colocar Davi no trono Mas mesmo assim Ele se posicionou Em oração E prudência Sabe Davi lhe acreditou Nas promessas de Samuel Nas palavras Que Samuel Trouxe a ele Davi Ele conhecia A promessa E por isso Ele estava Com seu coração Firmado na vitória Seu coração Apesar de passar Toda a angústia A incerteza De estar Tendo que fugir Tendo que correr Tendo que se proteger Ele tinha uma certeza Que Deus o guardaria Mas Ele não foi negligente Naquilo que era Seu dever Que era orar Ao Senhor E se proteger E assim como você Eu tenho certeza Que no seu coração Por mais que venha Um medinho Diante de uma notícia Você fica sabendo Como é o nosso caso Aqui em Guará Por exemplo Nós Ficamos sabendo Desde ontem Né A confirmação De um caso De covid-19 Em Guará E o coração Das pessoas Começam a ficar Temeroso Preocupado Mas lá no Fudir Do teu coração Você tem uma certeza Que Deus vai cuidar De você Você tem essa certeza Que Deus está zelando Por você E há de dar o livramento Mas mesmo pra você Que tem essa certeza Você precisa se posicionar Segundo Os homens e mulheres De Deus Se posicionarem Em situações Parecidas Você precisa se posicionar Como um homem de fé Uma mulher de fé Que diante das adversidades Diante das dificuldades Corre pra oração Pro lugar Onde você vai Lançar as suas ansiedades Como o pastor Jefferson Disse ontem Corre pro lugar secreto Como a pastora Cidinha disse Na segunda-feira Você busca em Deus O fortalecimento E você busca em Deus Jogar sobre ele A sua ansiedade Colocando as suas súplicas E suas petições Amém? Nós percebemos Nessa postura de Davi Que em meio Ao perigo De Saúl O encontrar E então Poder Prendê-lo Ou quem sabe Até tirar-lhe a vida Quando ele então Chega pra Deus E começa a orar E se protege Se escondendo em cavernas A impressão que nós temos Quando a gente lê De forma muito superficial É de que faltou fé O coração de Davi Mas não faltou fé O que na verdade Estava ali Predominando Era dependência Davi dependia Do Senhor Ele confiava Na palavra Do profeta Ele confiava Na promessa De Deus Pra vida dele Porém Nos momentos Em que o medo Vinha Nos momentos Em que era real O perigo Em que não era Apenas uma notícia Mas o perigo Havia chegado Ali Naqueles momentos Ele corria Para o Senhor Em oração E se guardava Essa atitude De Davi Vai nos mostrar Dependência Sabe Nesse tempo De pandemia Nós estamos Vivendo Muitas incertezas De um lado Nós estamos Vivendo o perigo De sermos Contaminados Pelo vírus E se ainda Que nós Que não somos Que somos Às vezes Mais sadios E não corremos Tanto perigo Ficamos Preocupados Em ainda Também Contaminar Outras pessoas Que são Mais sensíveis Que estão No grupo De risco Por outro lado Nós também Temos Toda a preocupação Das consequências Por conta Do isolamento Social As dificuldades E a crise Econômica Que tem Assolado Nosso país Então a gente Se vê Com perigos Eminentes Chegando Já não é Mais Algo Algo Que a gente Ouvia Ouvia Nos noticiários Lá fora Em outros Países Mas chegou O Brasil Chegou O nosso estado E as vezes Como você De Guará Chegou Até a sua cidade E agora É o momento De você Tomar A postura Segundo A Bíblia Nos orienta Nós temos Ouvido Esses dias Palavras De profetas De homens E mulheres De Deus Que tem Diariamente Trazido aqui Palavras Para nos alimentar E a gente Tem sido Graças a Deus Alimentar Por essa palavra Tremenda Temos sido Fortalecidos A nossa fé Tem sido Alimentada Nós estamos Conseguindo Crer De que tudo Vai acabar Bem De que no final A gente vai Poder testemunhar O livramento E a bênção Do Senhor Mas isso Não nos Inzenta De estarmos Em oração Isso não Nos inzenta De estarmos Tomando os cuidados Necessários Neste tempo De pandemia Neste tempo Aonde nós Precisamos Nos guardar E guardar Os nossos Sabe Confiar Na soberania De Deus De que ele Está no controle De todas as coisas E de que ele Está agindo Ao nosso favor Não afasta A nossa Responsabilidade De orar Assim também Como não nega A nossa Responsabilidade De agir Com prudência Davi Tinha certeza Que Deus Livraria Ele Ele foi Ungido Próximo Rei de Israel E por mais Que Saúl Colocasse um Exército Atrás de Davi Por mais Que Saúl Chegasse muito Perto De Davi A prova Dia e noite Ao Senhor Agir com prudência Sabe o que isso Significa Nas nossas Vidas É usar Todos os Meios Legítimos E bíblicos Que estão A nossa Disposição Para evitar Danos As nossas Vidas E a vida De outras Pessoas Para que assim Se cumpra O que Acreditamos Que Deus Fará A nosso favor Nós precisamos Ser coerentes Com a palavra Nós precisamos Agir Com coerência E precisamos Nos espelhar Nos homens E mulheres De Deus E algumas Pessoas Acreditam Que o socorro De Deus Acreditam No socorro De Deus Mas São negligentes Na sabedoria Bíblica Elas lá no fundo Acreditam Que Deus Vai trazer O escape Que Deus Vai trazer O socorro Mas é negligente Na oração E é negligente Na prudência Que são Duas Orientações Bíblicas Para aquele Que está passando Por perigo Note que No versículo Que nós lemos Davi diz Olha Eu clamo Ao Senhor Até que este Perigo Passe Até que este Perigo Passe Eu clamo Eu clamo Eu clamo ao Senhor Aqui das cavernas Aqui do esconderijo Aqui do lugar Onde o Senhor Está me protegendo Não orar Não clamar Para o socorro De Deus Não se cuidar Se proteger Se proteger Ser prudente Não cuidar Dos seus Que estão Próximo De você Sabe o que Que isso Pode significar Uma confusão Alguns estão Confundindo Esfriamento Espiritual Com fé E a pessoa Ela se baseia No seguinte Eu creio Que Deus Vai me guardar Por isso Eu não preciso Orar Eu creio Que Deus Vai me guardar Por isso Eu não preciso Usar álcool em gel Eu não preciso Colocar uma máscara Eu não preciso De isolamento Eu não preciso Do distanciamento Para falar Com as pessoas Acreditar Que Deus Está tanto No controle De que Deus Vai trazer Um fim De vitória Para as nossas vidas Muitos Estão Negligenciando Aquilo que Deus Nos orientou A fazer E muitas Vezes Isso é apenas Um sinal De esfriamento Na fé Às vezes Você não está Tendo vontade De orar Não é porque Você crê Mas porque Você está Frio Espiritualmente Às vezes Você não está Cumprindo As normas As orientações Não apenas Do governo Mas as orientações Do seu pastor Da sua pastora Do seu líder De célula Dos seus Discipuladores Dos seus pais Não porque Você acredita Que Deus Vai te Livrar E vai Te proteger Desse coronavírus Mas porque Existe um esfriamento Espiritual Dentro de você A ponto Que você Para você Já não faz Nenhuma diferença Nós precisamos Nós precisamos Nos atentar Com os posicionamentos Que nós estamos Tendo Nós precisamos Estar alertas E nos Autoavaliarmos Sabe Eu não estou aqui Para apontar dedo Para ninguém Eu não estou aqui Para julgar Ah bem eu sei Eu não estou aqui Para julgar O seu posicionamento De fé Uns acreditam Piamente Na necessidade Do isolamento Social De que se não Estiver Em casa Se cuidando Vai todo mundo Pegar o coronavírus E vai ser Um caos O Brasil Vai morrer Muita gente Outros Acreditam Que é necessário Porque o comércio Esteja aberto Porque as pessoas Estejam trabalhando Para que não haja Um colapso Financeiro E econômico No país E então as pessoas Passam a passar fome E morrer Por outras situações Independente Da maneira Com que você Acha que deve ser Feito Independente A maneira Pela qual você Analisando a situação Entende como certo Você precisa entender Uma coisa Que a Bíblia Não é a pastora Vanessa Não é o pastor Kleber Pastor Jefferson Pastora Cidinha Não é nenhum Outro tipo De pessoa Que está dizendo isso Mas a Bíblia Está dizendo Que em momentos De perigo Meu irmão Minha irmã Você precisa orar Clamar ao Senhor E se proteger Amém Isso não é o presidente Que está falando Não é o ministério Da saúde Que está falando É a palavra De Deus Para você Nessa noite Ore Clame ao Senhor Por socorro E se cuide Se previna Seja prudente Essa é a palavra De orientação Para você Nessa noite Até que o perigo Passe Nós Precisamos entender Que Davi Foi um homem De muita relevância Na Bíblia Ele travou Grandes batalhas Enfrentou Muitos exércitos Venceu Gigantes Mas nos momentos De perigo Ele não ficava alienado E dizendo Vem perigo Pode vir em perigo Não tem problema Perigo Porque eu sou Um homem de ferro Eu sou uma mulher Lavada e remida Pelo sangue do cordeiro Nada me pega Não Nos momentos De perigo Ele se posicionava Com fé em Deus Mas se protegia E clamava Ao Senhor E eu quero Pensar com você Eu poderia te dar Muitos outros exemplos Além de Davi Mas eu quero te dar Pelo menos mais um Para que você possa ver Que isso é a Bíblia falando Não somos nós Pastores Não é Ninguém mais falando É a Bíblia A palavra de Deus É o Senhor falando com você Abra tua Bíblia Lá no livro de Neemias Capítulo 4 A partir do versículo 7 Neemias 4 7 Diz assim Neemias 4 7 Quando porém Sambalate Tobias Os árabes Os amonitas E os homens De Asdode Souberam Que os reparos Nos muros De Jerusalém Tinham avançado E que as brechas Estavam sendo fechadas Ficaram furiosos Versículo 8 Todos juntos Planejaram Atacar Jerusalém E causar Uma grande confusão Olha só Mais um Episódio Mais um personagem Bíblico Vivendo agora Ameaças Neemias Quando você vai estudar O livro de Neemias Você vai entender Que no capítulo Primeiro Ele tem uma orientação De Deus Ele tem Ele recebe Uma direção Do Senhor De reconstruir Os muros Que estavam Em volta De Jerusalém E Deus E Deus vai abrindo portas E tudo vai contribuindo Para que isso aconteça E Neemias Então vai para Jerusalém E quando ele está ali Reconstruindo os muros Tapando as brechas Fazendo com que os muros Fazendo com que os muros Que protegiam Jerusalém Fossem novamente Reconstruídos Após o cativeiro Babilônico Que havia sido Queimado Destruído Ele então Recebe essa missão Do próprio Deus De reconstruir o muro Ele então Recebe Ameaças De Sambalat Tobias E eles então Numa Armadilha Numa estratégia Né Do inimigo Eles planejam Todos juntos Atacar Jerusalém E causar Uma grande confusão Sabe Neemias Tinha total certeza Que era Deus Que tinha mandado Ele reconstruir Os muros E se Deus Havia mandado Neemias Reconstruir Os muros Sabe o que isso Significa Que o fim Seria então De muros Reconstruídos Mas Mesmo diante De uma certeza Que era Deus Que havia mandado Ele ir Ele então Se encontra No meio Da construção Com o perigo De um De inimigos Vindo Querer causar Confusão E atrapalhar A missão Que Neemias Tinha Mas aí O que que a gente Pode perceber Neemias Capítulo 4 Versículo 9 Vamos ler de novo O 7 8 e 9 Para que você Possa entender Quando porém Sambalate Tobias Os árabes Os amonitas E os homens De asdodes Souberam Que os reparos Dos muros De Jerusalém Tinham avançado E as brechas Estavam sendo fechadas Ficaram furiosos Todos juntos Planejaram Atacar Jerusalém E causar confusão Versículo 9 Mas nós Neemias dizendo Oramos ao nosso Deus E colocamos guardas De dia E de noite Para nos Proteger-nos Deles Olha só Mais uma vez Um homem de Deus Direcionado Pelo próprio Deus Com uma missão Vinda do próprio Deus Se viu Em situações De ameaça E de perigo E ele não decidiu Diante daquela ameaça Cruzar os braços E continuar Sua rotina de vida Como se nada Estivesse acontecendo Como se Não houvesse Nenhum perigo Porque ele acreditava Que Deus Ia dar O sucesso Na missão Que o próprio Deus Havia dado a ele Não Ele decidiu agir Com oração E prudência Então no versículo 9 Ele diz O que ele decide Qual foi O posicionamento Dele Nós oramos Ao nosso Deus E colocamos Guardas de dia E de noite Para nos proteger Dos inimigos Amados Entenda uma coisa Eu preciso muito Que você entenda isso A Bíblia Ela traz Números Relatos Muitas histórias E cada uma E cada uma Delas Nós quando lemos Precisamos tirar Lições dela As lições As histórias Os relatos Bíblicos Eles estão aqui Não apenas Para que você Possa conhecer Como foi a história De Israel Não Mas para que você Possa entender O coração De Deus E entender O que Deus Espera De mim E de você Entender O que Deus Espera De cada um De nós Como homens E mulheres De fé Em meio A uma Ameaça Neemias Assim como Davi Decidiu Orar E se proteger E proteger Também os soldados Que estavam com ele Olha só Ele não ficou Alienado Agir com prudência E sabedoria Bíblica Não batendo No peito E dizendo Não preciso Me preocupar Para nós Encerrarmos Para que você Possa entender Que Deus Espera Com que eu E você Tenhamos Essa postura De oração E de prudência O apóstolo João Lá em 1 João Capítulo 5 14 Ele nos traz Um conselho Que nos mostra Que quando nós Oramos E nos protegemos Na verdade Nós estamos Expressando fé E confiança Em Deus É dependência Plena Ele diz assim Esta É a confiança Que temos Ao nos aproximarmos De Deus E se pedirmos Alguma coisa De acordo Com a sua Vontade Ele nos ouve O Senhor A vontade dele É salvar você A vontade dele A vontade dele É te fazer Prevalecer Diante De todas Essas situações Adversas Que nós Estamos Enfrentando Deus não tem Prazer na morte Do ímpio Não tem prazer Na morte Daquele que Não o conhece Deus não tem Prazer Em ver O seu povo Sofrer Mas muitas Muitas vezes Ele precisa Permitir Situações Como essas Pra nos chamar A atenção Até ele E ele Espera Com que nós Coloquemos Diante dele As nossas Angústias Os nossos Medos E ainda Que eu pense Que eu não tenha Medo Que eu sou Uma mulher De muita fé Vai buscar A proximidade De Deus Pastor Eu não estou Com medo Que bom Meu irmão Glória a Deus Por isso E assim mesmo Você tem que ficar Essa é uma fala Que Deus se agrada Porque São muitas Mais de oito mil Vezes O Senhor Nos dando promessas E muitas Vezes Ele fala Não temas Não temas Ele quer Justamente Que você Não tenha medo Mas isso Não significa Que você Vai viver Alienado E que você Não vai orar Mais Que você Não vai Se guardar Se proteger Proteger Os seus familiares Busque a proximidade De Deus Olha só A nossa Confiança Que temos É de nos Aproximarmos De Deus Se você Acha Que Tudo vai Sair bem Eu também Acho isso Eu espero Isso Porque eu tenho Fé no Senhor De que Ele Há de nos Guardar Guardar A nação Brasileira Guardar O nosso Estado Guardar A nossa Cidade Guardar As nossas Igrejas Nossos Familiares Vá pro Senhor Em oração Então Vai buscar A presença Dele Tome-se Tempo Sabe Onde Os ânimos Estão Descontrolados De muitos Ministra A palavra Do Senhor Sobre eles Mas como Você vai Ministrar Paz Como você Vai Ministrar Presença De Deus Sobre os Outros Se você Também Não tem Orado Por isso Eu quero Te encorajar Nessa noite A ser Um homem Uma mulher De oração E um homem Uma mulher Brudente Amém Vamos nos espelhar Em homens E mulheres Da Bíblia Que foram Relevantes Para a história Do povo De Israel Homens E mulheres Que são relevantes Para as nossas Vidas Até hoje Homens E mulheres Que nós Nos espelhamos Tanto neles E as vezes A gente Eu sempre falo Isso muito Em Guarata A gente tem Que tomar Muito cuidado Com isso Porque Temos uma Tendência De pegarmos A Bíblia E escolhermos Qual parte Nós vamos Fazer Isso aqui Eu gosto Isso aqui Eu faço Isso aqui Eu não concordo Muito Eu não faço Isso aqui Eu acho Legal Isso aqui Não Pegue a Bíblia Procure entender O que ela Está te ensinando Vai para o Fundamento Da tua fé E o fundamento Da tua fé Te diz Hoje Que nesse Tempo Que nós Estamos vivendo De incerteza E de perigo Escuta Perigo É um tempo De perigo Eu e você Precisamos orar E nos guardar Nos proteger Isso também É sinal De amor Amor Ao próximo Amor A nossa família Amor Então em nome de Jesus Eu quero te encorajar Nessa noite Você procurar Se movimentar Não segundo Seus achômetros Não segundo Sua forma de pensar Mas segundo Que a Bíblia te orienta Porque quando nós Estamos aconselhando Alguém Não é isso que a gente Fala Que a Bíblia É a nossa pússola A Bíblia É o nosso manual De instrução É verdade isso Para você É verdade isso Eu te pergunto Nessa noite A Bíblia Realmente É o teu manual De instrução Meu irmão Você tem certeza Disso? Você tem certeza Disso minha irmã? Ela é o teu manual De instrução Então faça Como ela nos orienta Amém? Vá Para o pó Como o pastor Jefferson Disse ontem Se humilha Diante do Senhor Vai clamar Ao Senhor Pelas madrugadas Pelas manhãs A tarde A noite Em tempo E fora de tempo Vá orar Vai clamar Vai buscar a presença De Deus E se cuida Seja prudente Se proteja Proteja os seus De acordo com as suas Possibilidades Se você pode Ficar em casa Fica em casa Se você precisa Trabalhar Trabalhe Mas com cuidado Se proteja Se cuida É a orientação De Deus Para você Se você está Com birra Do que Das inúmeras matérias Que tem Facebook Instagram Televisão E etc E você não quer ver mais Amém? Não veja Mas ouça O que a palavra De Deus Fala para você Nessa noite Em nome de Jesus Porque Deus Quer nos trazer Vitória Sim Deus quer nos Guardar Sim Mas Ele espera De nós O posicionamento Segundo os homens E as mulheres E as mulheres De Deus Que Ele colocou Na Bíblia Para nos ensinar E para servir De exemplo A nós Nós precisamos Nos posicionar Como homens E mulheres Cristãos Que seguem A palavra De Deus Em nome De Jesus Em nome De Jesus Em nome De Jesus Ouça O que o Espírito Santo Está te avisando Está te orientando Olhe Clame Se previna Se proteja Proteja os seus Deixam o Senhor Cuidar de você Mas faça A tua parte Davi fez a parte dele E Deus honrou Davi Neemias fez a parte dele Deus honrou O povo de Israel Que estava Reconstruindo os muros Então faça A tua parte Para que Deus Honre você Honre a tua casa Honre a tua cidade Honre o teu país Honre a igreja Que você serve Ao Senhor Em nome De Jesus Amém Vamos orar Eu quero te convidar A ir na sua casa Fique de pé Onde você está Fique de pé Se levante agora Em oração Vamos levantar O clamor Vamos pedir ao Senhor Para que ele faça Algo por nós Para que ele Nos livre Para que ele Nos salve Para que ele Venha em nome De Jesus Nos dar o livramento Desse perigo Eminente É um perigo É um perigo Meu irmão Minha irmã Não é história De carochinha Eu não quero Causar pânico No coração De ninguém Longe disso Mas eu quero Que você Entenda Que você tem Responsabilidade Cristã Responsabilidade Bíblica Para cumprir Então se levante Em oração Nesta noite Em nome de Jesus Pai querido e santo Nós oramos ao Senhor Nesta noite Pai Senhor Mais uma vez Nós entramos Em oração Mais uma vez Nós entramos Diante de Ti E nós clamamos Ao Senhor Pai socorre-nos Ó Deus Nós estamos Em perigo A nação brasileira Está correndo perigo Ainda que o número De casos Ó Pai Que foram curados Seja enorme Glória a Deus Por isso Por isso Pai É verdade Que pessoas Meu Pai Perderam a vida É verdade Que pessoas Nesse instante Estão iludadas Sofrendo Deus Porque perderam Familiares Porque perderam Entes queridos Muitos outros Estão Senhor Com o coração Apertado Porque tem um parente Com Covid-19 Em casa Ou tem um parente Que está internado Deus Nós te clamamos Nesta noite Pai Ajuda-nos E socorre-nos Ó Pai Socorre a nação Brasileira Senhor Traga sobre nós Meu Deus A cura Senhor O livramento Meu Pai Sobre esta pandemia Livra-nos também De toda consequência Senhor Que tem feito Meu Pai Sobre o nosso país Sobre nossa economia Meu Pai Esse isolamento Meu Deus Tenha misericórdia Daquelas famílias Ó Pai Que hoje estão Preocupadas Porque já não tem Mais nada Na dispensa Senhor Porque o cliente Sumiu Porque não tem Serviço Ó Deus Nós clamamos Ao Senhor Nesta noite Deus Socorre-nos Protege-nos Ó Deus Protege a Tua igreja Protege o Senhor Os homens e mulheres Homens e crianças Que confiam no Senhor Protege o Senhor Os nossos familiares Protege o Senhor O nosso bairro A nossa cidade Protege a nossa igreja Protege o Brasil O mundo Senhor Tenha misericórdia de nós Senhor Nós queremos Meu Pai Cumprir Meu Deus A Tua vontade E se a Tua vontade Para as nossas vidas Hoje é clamar É orar Nós oramos Se a Tua vontade Para as nossas vidas Hoje Senhor É nos proteger Nós nos protegeremos Ó Pai Porque nós queremos Ser obedientes A Tua Palavra Nada me adianta Conhecer a Palavra Se eu não for um homem Uma mulher Que cumpre E que obedece Os princípios As orientações Bíblicas Ó Pai Por isso nessa noite Nós clamamos ao Senhor Por favor Senhor Salva o Brasil Por favor Senhor Livra-nos dessa pandemia Senhor Nós oramos por todos Aqueles que estão Senhor Contaminados pelo Coronavírus Nós oramos por todos Aqueles que nesse instante Estão Senhor Com sintomas E que estão com medo Porque estão com sintomas Ó Pai Nós oramos E pedimos Ó Deus A Tua misericórdia E a Tua proteção Nós oramos Meu Pai Pedindo o fim Dessa pandemia Ó Deus Nós colocamos Os pesquisadores Colocamos Os cientistas Diante de Ti Homens e mulheres Que estão trabalhando Com afinco Procurando O Senhor Encontrar Ó Pai Um antídoto Uma vacina Para este vírus Nós oramos Para que o Senhor Ilumine a mente deles E para que o Senhor Ó Pai Põe o fim Nesta pandemia Senhor Ó Pai Tantas vidas Foram a óbito Senhor Tantas histórias Foram interrompidas Pai Tantos homens E mulheres Que nós nem sabemos Se conheciam a Ti Ó Espírito Santo De Deus Nos ajuda Nas nossas fraquezas Ensina-nos A orar Vai como convém Ajuda-nos A intercedermos E a orarmos E a clamarmos Ao Senhor Por socorro Nesses dias difíceis Nos dias de calamidades Nos dias de perigo Nós Te imploramos Nós Te pedimos Nós clamamos Por socorro Socorre-nos Deus Nós Te pedimos Em nome de Jesus E traga sobre nós Mão de ciência Senhor Traga sobre nós Meu Pai Um posicionamento Bíblico Que não venhamos Mais Colocar Ó Deus A desculpa De uma fé Morta De um esfriamento Espiritual Dizendo que é fé Que não venhamos Mais dar desculpas Pra nossa Negligência Pra nossa Imprudência Pra nossa Falta de amor Que nós não venhamos Colocar mais O nome de fé Quando nós agimos Ó Pai De maneira Alienados A tudo o que está Acontecendo Ao redor do mundo E na nossa nação Levanta-nos Pra oração O melhor Senhor Leva-nos Pro pó Nos humilhando Diante de Ti Clamando Por socorro Nós te pedimos Nós te imploramos Nesta noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Senhor Amém? Glória a Deus Espero que o Senhor Tenha Falado com você Falado a teu coração E te dado uma direção E te dado uma direção Nesta noite Em nome de Jesus Amanhã nós estaremos Pastor Kleber Amanhã Estaremos Trazendo a palavra Mais um alimento Do Senhor Pra que nós sejamos Fortalecidos Eu sei que as vezes Parece meio cansativo Todo dia live Todo dia live Sim Todo dia Porque nós estamos Vivendo um tempo De perigo Nós precisamos Estar alimentados Fortalecidos Em nome de Jesus Amém? Deus te abençoe Até A próxima live Em nome de Jesus Que o grande amor De Deus A maravilhosa graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E as doces Consolações Do Espírito Santo De Deus Seja sobre você Amém Deus te abençoe Graça e paz